Número 17, processos 48.500.0056.22.2014.23 e 48.500.000.429.2015.87. Trata-se de recurso administrativo interposto por Optigera, S.A., Votorantim Comercializadora de Energia Limitada, Votener, Sr. Jesus Pereira do Nascimento e Sra. Maria Eugênia Santos Pereira, em face do despacho nº 3.345.2016, emitido pela Superintendência de Concessões e Autorizações de Geração SCG, que hierarquizou interessados na implantação e na exploração da pequena central hidrelétrica Cor 108. Relator, diretor André Peptoni da Nóbrega, informam que há dois pedidos de sustentação oral para este item. Bom, por meio do despacho 4.484, de 2014, a extinta SGH efetivou como ativo em nome da Optigera o registro para realizar o projeto básico da PCH Cor 108, com potência estimada em 29,4 MW, situada no rio Corumbá. E pelo despacho 9.3.8, de 18 de abril de 2016, foram incluídos nesse registro Votorantim Comercializadora, Votoner, Jesus Pereira Nascimento e Maria Eugênia Santos Pereira. E o projeto básico foi apresentado a NEO em 19 de janeiro de 2016. A SCG, que sucedeu a SGH, mediante o despacho 365, de 12 de fevereiro de 2015, também concedeu registro ativo para realizar o projeto básico para essa mesma PCH, a geração de energia Mato Grosso Limitada, a EPP, cuja razão social foi alterada para a Trade, com prazo para entrega do estudo até 19 de janeiro de 2016. E por intermédio de despachos 1017, de 2016, foram incluídos nesse registro Lauzimar, Aparecida e alguns outros nomes. Então, o projeto básico foi apresentado a NEO em 15 de janeiro de 2016. Então, os dois projetos básicos dos dois interessados foram apresentados a NEO. Em 8 de setembro de 2016, a SCG, por correio eletrônico, reabriu, até 8 de outubro de 2016, para ambos os concorrentes, o prazo para apresentar documentos, em razão da necessidade de esclarecimentos acerca de informações apresentadas. E pela carta de 30 de setembro de 2016, o grupo formado pela Trade e demais titulares encaminhou os esclarecimentos solicitados pela SCG. O grupo formado pela Optiger e demais titulares encaminhou os esclarecimentos também solicitados pela SCG em 5 de outubro de 2016. O despacho 3.345, fundamentado na nota técnica 926 de mesma data, então, hierarquizou em primeiro lugar o projeto apresentado pelo grupo formado por Trade e outros titulares. Esse despacho também revogou o 4.484, que era o que dava o registro para o concorrente. Só quero salientar que quando a superintendência hierarquiza, é um caso que tem dois concorrentes, não é feita a análise do projeto nesse momento, é feita apenas a análise de que tem maior quantidade de terra. Então, itens do projeto não foram analisados nesse momento. O projeto vai passar a ser analisado a partir de agora. Então, é agora que vai se iniciar o escrutínio do projeto elaborado pelo agente. O despacho 3.346, também de 20 de dezembro de 2016, registra adequação ao estudo de inventário e ao seu potencial hidráulico do sumário executivo da PCH Cor 108 e titularidade do grupo hierarquizado em primeiro lugar. O grupo formado pelo Optigera, Voltoner e outros titulares, em 4 de janeiro de 2017, interpôs recurso administrativo com pedido de efeito suspensivo contra o despacho 3.345 e contra o despacho 3.346, solicitando a reavaliação do projeto básico apresentado pela Trayden e demais cotitulares, tendo em vista suas inconsistências, falhas e elementos técnicos desconsiderados ou omitidos da ANEL, conforme demonstrado no recurso, e o exercício do juízo de reconsideração pelo superintendente SCG para hierarquizar as recorrentes em primeiro lugar, como interessado na implantação da usina, revogando o despacho 3.346, que conferiu o registro ativo à Trayden. Uma vez que a Trayden e demais titulares não cumpriram o disposto do inciso 1 do artigo 11 da 343. E caso não seja acolhido o pleito mencionado no item C acima, sendo a hierarquização baseada no inciso 3 do artigo 11 da 343, requer as recorrentes que as novas certidões apresentadas pela Trayden, quais sejam as matrículas citadas, não sejam consideradas nesse processo e, consequentemente, que as áreas dos imóveis das matrículas citadas sejam desconsideradas. A SCG, mediante nota técnica, em 17 de janeiro de 2017, analisou tecnicamente o recurso, concluiu por manter o despacho 3.345 e encaminhou os autos à deliberação da diretoria. Na terceira sessão de sorteio público ordinário, realizada em 23 de janeiro de 2017, o recurso administrativo foi distribuído a essa relatoria. Convido inicialmente o senhor Fábio Jorge, representando a OPT GERA e a Votner, para fazer uso da palavra de sustentação oral. Bom dia a todos os presentes. Espera a apresentação aparecer. Podia talvez inverter. Então, convido o senhor Arnoldo Afonso Oliveira Pinto, representante da Tradener, limitada, para fazer uso da palavra. Bom dia novamente. Bom dia novamente. Vamos lá. Apareceu. Bom, apenas para contextualizar o caso, no gráfico está dispostas a 17 PCHs do Rio Corumbá, e as cores diferenciam as concorrentes. Dos 12 resultados já divulgados, o consórcio Votner Optigera já se sagrou-se vencedor em 8 deles. O destaque da CORE 108, que é a pauta do nosso recurso administrativo, ela terá uma potência instalada de 30 MW, com uma garantia física aproximada de 18.000 MW médios. Na resolução normativa 343, ela define os critérios utilizados pela ANEL nos processos de concorrência. Pela ordem, aquele cujo projeto básico esteja em condições de obter o aceite, ambas obtiveram, aquele que tenha sido responsável pela elaboração do respectivo estudo de inventário, e aquele que for proprietário da maior área a ser atingida pelo reservatório. E é exatamente esse critério que consagrou a Treisner como vencedora desse processo. Ainda na resolução 343, a partir da entrega do projeto básico, a ANEL analisa a compatibilidade com os estudos de inventário. Caso não compatível, o registro é inativo, e caso compatível, ela verifica se há concorrência, se há dois ou mais interessados. Não havendo interessado, o projeto básico é aceito, e caso seja constatada a concorrência, é solicitado aos empreendedores um estudo de cota batida, que consiste num levantamento topográfico de campo, no qual é definido o polígono da área do reservatório. Ou seja, é um estudo muito mais preciso do que aquele apresentado no projeto básico. E é exatamente esse o motivo do nosso recurso administrativo. Aqui é possível observar a comparação dos reservatórios enviados no projeto básico e durante o estudo de cota batida apresentados pela Treisner. Notem que há divergências ao longo de todo o reservatório, totalizando uma diferença de 12,6 hectares. Ou seja, o reservatório da cota batida apresentado posteriormente ao projeto básico é inferior 12,6 hectares do projeto básico. E qual é o impacto dessa diferença? Essa diferença oferece vantagem direta ao empreendedor, uma vez que o estudo de cota batida é utilizado para o cálculo do percentual das terras atingidas pelo reservatório. Tais inconsistências já foram apresentadas no âmbito do processo, sendo justificadas que na presente etapa a ANEL não faz análise meritória dos projetos, apenas realiza o checklist da documentação, e que a análise meritória será realizada quando da obtenção de outorga. Entretanto, na análise meritória para obtenção de outorga, será analisado apenas o reservatório apresentado no projeto básico, sendo desconsiderado o reservatório apresentado na cota batida, utilizado exclusivamente durante a concorrência. Aqui só a título de comparação, estão sobrepostos os nossos reservatórios apresentados no projeto básico e na cota batida, note que há uma diferença inferior a 1 hectare, então é dentro dos limites aí atendidos pela resolução. Está diante dos fatos aqui apresentados, o nosso pleito é simplesmente que a empresa que se sagrou vencedora de um processo de concorrência apresente suas justificativas para as diferenças dos reservatórios apresentados no projeto básico e da cota batida, e caso seja constatada vantagem indevida, que o processo de hierarquização seja revisto, com a proclamação do próximo colocado como novo vencedor. Era isso, muito obrigado. Agora sim, convido o senhor Arnold Afonso Oliveira Pinto para fazer uso da palavra, representando a Traytner, o Limitada. Deixa eu ergar aqui. Senhores diretores, bom dia. Eu não trouxe a apresentação porque, na verdade, os processos estão em bloco e nós estamos acompanhando o julgamento, mas como foi pedido o destaque e a sustentação oral, então também nós assim o pedimos. Apresentando a Traytner e o seu grupo concorrem a esses potenciais em cinco deles, foram hierarquizados em primeiro lugar em três, estão com recurso em um deles, que é o COAS 118, que foi citado pela concorrente como já ganha, mas ainda está pendente de decisão para essa diretoria, e dois deles não foram hierarquizados em primeiro lugar e também não apresentou recurso porque entendeu que a decisão estava correta e não havia nada a se discutir. Com relação a este processo especificamente, em virtude do pedido de destaque e das considerações levantadas pela concorrente, é necessário suscitar uma preliminar de nulidade. Não foi atendido o artigo 49, inciso 3 da resolução 273. A Traytner não foi, em nenhum dos seus cotitulares, notificados para apresentação de contrarrazões, após a apresentação do recurso pela OPT-GERA. Apesar dessa nulidade, eu registro aqui aos diretores que caso se mantenha a decisão conforme o voto do relator e não haja nenhuma modificação, essa nulidade deixa de ter algum prejuízo a Traytner. Portanto, não havendo prejuízo, não há nulidade. Mas, de toda sorte, tenho que manter o registro, porque se houver qualquer alteração, aí sim, essa nulidade é presente. Quanto ao mérito, duas questões básicas, apenas foram traçadas no recurso trazido pela OPT-GERA e seus demais cotitulares. Presidente, questão levantada quanto ao aceito do projeto básico. O aceito é mera análise, adequação e compatibilidade do projeto básico com o inventário. Isso é reconhecido já desde que nós aplicávamos a resolução 343-2008. O artigo 10 previa essa questão, que era basicamente um checklist, como dito, já em pareceres da própria Procuradoria. Esses processos, eles pegaram a transição da resolução 343 com a resolução 673-2005, 2015, perdão, que estabeleceu a questão, deixou de existir basicamente a questão do aceito, e se criou o despacho de registro de adequabilidade do sumar executivo, que basicamente trazia essa questão do aceito para uma análise um pouco maior, e trazendo toda a questão para que se fosse analisada as questões vinculadas à potência hidráulica, a queda, potência, fator, capacidade, etc. A compatibilidade do projeto básico, retratado no sumar executivo, com relação ao inventário, é verificada pelas áreas técnicas, e se isso for adequado, se dá o despacho de adequabilidade. Se não é adequado, obviamente, que não se dá o despacho e se disponibiliza o eixo. Essa é a regra que citemos hoje atual. E esse despacho foi dado através do despacho 3346-2016, publicado em 26 de 12, dando esse reconhecimento com relação à adequabilidade do projeto apresentado pela Trader, não se tendo mais nada a recorrer. Na verdade, no recurso, se traz questões meritórias com relação a essa questão dos projetos, que acredito que extrapolem basicamente as versões novas com relação à 673. Eu trouxe aqui o voto, o item 14 do voto, que estabeleceu a edição da resolução 673, deixa bem claro qual é o viés normativo hoje vigente. Ele diz o seguinte, me permitam ler, abre aspas. Quanto ao critério de seleção a ser adotado, buscou-se uma forma de seleção que preservasse os princípios do novo regulamento, de não análise do projeto básico, e de celeridade nas instruções processuais. Adicionalmente, o processo de seleção deveria ser o mais objetivo possível, de forma a minimizar a possibilidade de recursos. Isso é a ideia de celeridade e o risco todo, e como deve ser o interessado empreendedor, com relação à implantação, tanto estruturais quanto econômicos, com relação aos seus projetos apresentados. Apenas a adequabilidade que já foi dada através do despacho emitido pela SCG. Com relação ao segundo ponto levantado no recurso, trata-se da questão da apresentação de supostos documentos novos, que, na verdade, isso não ocorreu, como bem relatou o diretor relator, apenas foi aberta a ambos os concorrentes a possibilidade de esclarecimentos com relação às questões trazidas para a ir à aquisição. A treino, por sua vez, apresentou as matrículas de titularidade das áreas de propriedade que estavam afetadas pelo reservatório. Essas áreas georreferenciadas tinham criado novas matrículas e que não apresentavam a data de aquisição. Foram apresentadas as matrículas originais, dentro do princípio da continuidade dos registros imobiliários, que se demonstrou a titularidade e a aquisição dentro do prazo de regência. Assim, não se deve primar pela questão meramente formal, mas sempre o princípio da verdade real. Ou seja, a treino e seus cotitulares são titulares das áreas de terra que foram utilizadas, que são afetadas pelo reservatório e que deram a sua realização em primeiro lugar com relação à observância do artigo 11, inciso 3º da Resolução Normativa 343, 2008. Também não se releva isso. E as questões trazidas nessa sustentação pela parte deveriam ser trazidas no momento da adequação do registro que não foram. Assim, espero que seja mantido a decisão de aquisição da treino e seus cotitulares em primeiro lugar, e nada sendo modificado e, assim, não sendo conduzida a questão da preliminar levantada. Obrigado. Obrigado. Procuradoria. Bom, a procuradoria não foi instada a se manifestar nesses autos. Houve uma alegação de nulidade, apenas para esclarecer. A gente não tem realmente condição de saber se realmente houve ou não essa intimação, mas o artigo 282, parágrafo 2º do Código de Processo Civil, que se aplica subziariamente nesse caso, no processo administrativo, ele disse que quando puder decidir o método a favor da parte a quem aproveita a decretação da nulidade, o juiz não a pronunciará nem mandará repetir o ato ou suprir-lhe a falta. Ou seja, então, se a nulidade só se aplica, só se declara quando a decisão de mérito eventualmente for desfavorável à parte, que aí você pode ouvir a outra parte para, às vezes, mudar a decisão que é desfavorável à parte. Então, sendo assim, a Procuradoria, com esse esclarecimento, opina pela presunção de legitimidade do ato que vier a ser praticado pela diretoria. Bom, então, conforme dito, a nulidade não vai se aplicar aqui ao caso. Mas fico alerta para a SCG, para, em caso de disputa, quando houver recurso, sempre intimar a outra parte que pode vir a ser evocada a nulidade da instrução processual. A gente tem que dar uma avaliada nisso, no rito dessas análises. Bom, o recurso, a gente o recepciona, a Javista ter preenchido os pressupostos legais. E, no recurso, o grupo formado pelo Optigel e demais titulares solicitou que fosse hierarquizado em primeiro lugar, como interessado na implantação e na exploração da PCH-Cos 108. E, para tanto, alegou que o projeto básico apresentado pelo grupo concorrente, hierarquizado em primeiro lugar pelo despacho 3.245, apresentava inconsistências, desconsiderava elementos técnicos relevantes, além de não reunir as condições mínimas necessárias para obter aceite. E, diante disso, não teria condições mínimas de hierarquização. Ao examinar os argumentos, a SCG esclareceu que, na fase de aceite, a superintendência não analisava o mérito dos documentos, mas verificava se todos os exigidos no checklist disponível no sítio da anel da internet foram encaminhados. Acrescenta-se que o aceite ao projeto básico é procedimento de avaliação prévia e superficial e visa verificar se a documentação apresenta minimamente o conteúdo requerido. Ressalta-se que tal entendimento é compartilhado pela Procuradoria Federal conforme o parecer 420 de 2012. Então, assim, conforme recomendado pela SCG, o argumento da recorrente deve ser indeferido. E o grupo recorrente também sustentou que, em resposta à solicitação da SCG de esclarecimentos a respeito dos documentos encaminhados pelos dois grupos interessados na PCH-COR-108, os questionamentos à superintendência foram esclarecidos por meio de uma simples manifestação contendo justificativa pertinente. Acrescentou que o grupo formado por Trader e demais titulares precisou juntar novos documentos para cumprir as exigências da SCG e que a documentação apresentada não se tratava de simples elucidação, mas de elementos novos trazidos no processo, uma vez que as certidões de matrícula apresentada pela Trader e demais cotitulares até 28 de maio de 2016 não possibilitaram a comprovação da data de aquisição dos imóveis pelos cotitulares. A esse respeito, a SCG esclareceu que, em 8 de setembro de 2016, por considerar que necessitava de esclarecimentos acerca dos documentos apresentados pelos dois interessados para prosseguir na análise da hierarquização dos projetos, reabriu o prazo para apresentação de justificativas até 8 de outubro. Informou que, para o recorrente, solicitar esclarecimento sobre o levantamento dos dados do reservatório e, para o grupo formado por Trader e demais interessados, requerer esclarecimento sobre a continuidade da titularidade das matrículas das propriedades apresentadas. A SCG assinalou que não procedia à alegação de que o grupo hierarquizado, em primeiro lugar, apresentara novos documentos, pois as matrículas dos imóveis encaminhados em 5 de outubro de 2016 somente confirmaram a titularidade dos registros inicialmente encaminhados, esclarecendo, assim, as dúvidas a respeito das titularidades das propriedades. E, segundo a superintendência, três das matrículas inicialmente encaminhadas pelo grupo hierarquizado em primeiro lugar como comprovação de propriedade das terras afetadas pelo reservatório eram novas, oriundas do encerramento de outras matrículas decorrente do reojeferenciamento das propriedades, conforme disposto no parágrafo 5º do artigo 9º do decreto 4.449 de 2002. Ocorre que não estava explícito nessas novas matrículas a data de aquisição dos imóveis pelos proprietários, fato que levou a SCG a solicitar os esclarecimentos. E, diante disso, acompanha-se, então, o encaminhamento à SCG de que as alegações do recorrente para desconsiderar as informações apresentadas pelo grupo formado por treino e demais interessados em 5 de outubro de 2016 não se sustentavam, pois não houve apresentação de fatos novos, mas somente a comprovação de que detinham a titularidade das propriedades já apresentadas dentro do prazo de 14 meses. Assim, entende-se não haver motivos para reformar o espaço de 3.345, que hierarquiza, em primeiro lugar, como interessado na implantação e na exploração da PCH-Cos 108, o projeto apresentado pelo grupo formado pela Trayden e outros interessados. Então, com apoio nessa fundamentação e no que consta nos processos 48.500.00, 56.22.2014.23 e 48.500.00, 04.29.2015.2087, voto por conhecido recurso administrativo interposto pela OPTGERA, Votorantim Comercializadora, voto NER, e mais dois interessados em face do despacho 3.345, emitido pela SCG, que hierarquiza, em primeiro lugar, como interessado na implantação e na exploração da PCH-Cos 108, o projeto apresentado pelo grupo formado por Treidner e outros interessados, e no mérito negar-lhe provimento. É o voto. Em discussão. Em votação. Eu voto com o relator. Também voto com o relator. Proclamo que a diretoria decida, então, por conhecer do recurso administrativo interposto pela OPTGERA, SA e demais interessados, em face do despacho 3.345, de 2016, emitido pela SCG, que hierarquiza, em primeiro lugar, como interessado na implantação e na exploração da pequena central do elétrico, PCH-Cos 108, o projeto apresentado pelo grupo formado por Treidner e demais interessados, e no mérito, negar-lhe provimento. Próximo item. ... ...